Último dia do ano, gente, de treino, né? Sabadão e a gente tá aí no último dia do ano de treino, tá? Hoje é sábado, né? E a gente, graças a Deus, deu tudo certo pro nosso treino. Hoje a gente treinou bastante, bastante. Hoje eu fiz perna que fiquei tonta. Foi brincadeira, não. Gente, hoje fui me pesar, né? E tinha perdido mais 2kg na balança. E eu achei meio estranho, né? Porque eu comendo e eu perdi mais 2kg na balança. Eu achei meio estranho esse negócio aí. Mas fazer o quê, né? Testei na balança, em 3 balanças. Testei na minha. Lógico que eu sempre testo nas outras balanças também. Fiz na minha, fiz na outra balança da academia e fiz na balança da farmácia. E os 3 estavam dando a mesma coisa, né? Que deu na minha aqui. Então, eu tinha perdido mais 2kg aí nesse jejum na balança, né? Eu não sei o que foi que aconteceu. Porque era pra mim ter ganhado, né? Por causa que eu já comecei a me alimentar de novo. Mas perdi na balança. Não entendi muito, né? Mas vai entender o nosso corpo, né? Nosso corpo, infelizmente, só quem entende mesmo perfeitamente é Deus, né? As coisas aí são feitas como Deus quer, né? Fazendo o meu vácuo aí, tá meninas? Faço o vácuo também na academia, sabe? Quando eu tô fazendo algum tipo de exercício de atividade física que fique em frente ao espelho, eu faço o vácuo também. O vácuo faz parte aí do meu dia. Procuro sempre estar na postura, né? Do vácuo pra poder estar diminuindo mais e mais essa pasta abdominal. Lembrando, gente, quando você tá com a sua pasta abdominal, aonde tá esse ossinho meu aí, tá vendo? Que dói, tá? Tem alguma coisa errada na sua barriga. Deve estar inflamado, deve estar inchado, deve estar... Sabe? Alguma coisa tá errado, tá? Se doer, é porque tem alguma coisa errada, tá? Não, inflamação, alguma coisa. Então, observe sempre quando você for fazer a massagem, for fazer o vácuo. Se doer, entra esses ossinhos aí bastante, tá? É porque tá inflamada a sua barriga, tá? O órgão tá inflamado. Não tá normal. Esses ossinhos aí, aonde eu tô secando aí na parte do abdome, vocês estão vendo aí, onde tá aparecendo esse osso aí de cima, sempre tem que você passar o dedo dentro e tá normal, tá? Não pode doer de jeito nenhum. Essa parte aí, você tem que lascar o dedo dentro e ficar normal, tá? Porque se doer, é porque tá inflamada a sua pasta abdominal, tá certo? Então, eu sempre que eu faço o vácuo, eu sempre coloco a mão aí dentro desses ossinhos pra mim ver como é que tá, se tem alguma coisa inflamada, alguma coisa dolorida. Beijão, meninas, se inscreve no canal.